Essa mulher tem 65 anos de idade e conta que tinha visto na esposa do sobrinho uma amiga e confiou cegamente nela. A suspeita transparecia ser trabalhadora, esforçada e sonhadora. Compartilhava planos e planilhas sobre estudos e criação de novas empresas. E para ajudá-la a realizar esses sonhos, essa idosa não mediu esforços. Ela diz que a agora ex-sobrinha tinha uma boa lábia e a convencia facilmente a fazer todas as vontades dela. Ela está me apresentando planilha de aluna, ela está me apresentando movimentos bancários. Vai, por que não ir? Por que não dar a oportunidade a quem quer trabalhar honestamente? Usando da boa vontade da idosa, a mulher teria comprado roupas e móveis com o cartão de crédito dela. Também teria feito um empréstimo de 150 mil reais para pagar em 60 parcelas de 5 mil e 200 reais. O dinheiro seria para fazer uma reforma e montar uma empresa. Dias depois, ela esteve em minha casa dizendo que não iríamos mais reformar nada. Que não valia a pena reformar um imóvel que não era dela. Eu falei, é, realmente não vale. Até porque a primeira reforma até hoje eu não recebi. Me parece que você acertou com a proprietária bater dos aluguéis e não me repassar o dinheiro da reforma, mas também depois nós conversamos. O sobrinho da vítima conta que conheceu a esposa em um aplicativo de namoro. Segundo ele, ela dizia ser advogada, funcionária do Tribunal de Justiça e que trabalhava na Operação Lava Jato. Pouco tempo depois, acabaram se casando. O casamento de três anos acabou na virada deste ano, quando ele soube da situação causada à tia. O homem diz não compactuar com as atitudes da ex e torce para que a tia não fique no prejuízo. Então, além de tudo, dessa situação familiar, eu e minha tia, eu estou exposto na cidade que eu vivo, com as pessoas que eu convivo, por uma situação desonrosa por parte dela. Decepcionado, ele não esconde a frustração ao dizer que assim que acabou o casamento, foi conversar com os sogros e descobriu que a tia era apenas mais uma vítima. Foi revelado pela família que ela já tinha estourado a conta bancária da avó, do pai, da mãe, né? Foi onde eu, de prontidão, quis resolver muito, célebre, muito rápido, essa situação com a minha tia. O advogado da família quer justiça. Ela mesmo confessou que havia tentado dar um golpe na tia dela, tudo e que esse dinheiro era para ela, para cumprir as coisas dela. Eu comecei tudo na base da mentira. Essa é a minha real situação hoje. Essa é a minha vida hoje. É o que eu tenho para lidar com o que eu fiz. Você aparece no LinkedIn. Se eu tiver que ser presa, se eu tiver que responder isso na justiça, eu vou arcar com isso. É o que eu tenho. O caso foi registrado na delegacia do idoso aqui no setor leste universitário em Goiânia e está em investigação. Caso seja provado a má intenção da suspeita, será configurado crime de exploração financeira, presente no artigo 102 do Estatuto do Idoso. E a pena pode chegar a quatro anos de prisão. Acaba sendo recorrente o crime de exploração financeira em relação aos idosos. Ou seja, o autor se beneficia da fragilidade do idoso, da ingenuidade, para se apropriar, seja de proventos desse idoso, valores que esse idoso receba ou de bens. Segundo o delegado, idosos não devem emprestar o nome nem cartões bancários para ninguém. A idosa diz querer o dinheiro de volta. Eu não quero um tostão além daquilo que eu me vejo vítima, né? Do valor que eu me sinto lesada.